Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos falar sobre como você deve escolher a lente do seu fuzil de assalto, da sua submetralhadora, do seu sniper para o Warzone. Primeiramente, eu diria para você acessar este site aqui, o codgundata.com, você pode selecionar qualquer opção aqui e o que você precisa é, selecione por exemplo o seu fuzil de escolha, o M4A1 e Edit Attachments, editar os aprimoramentos. E aí você tem aqui o seu ótico, a sua lente. Para cada uma das lentes, você tem um valor de ADS adicional. ADS que significa em inglês Aim Down Sights, que é o tempo que você precisa para puxar a sua arma até o olho e ficar completamente mirado com ele. Então, as miras de perto, elas adicionam relativamente pouco ADS, as miras mais complexas 4X, mira térmica, etc. Elas adicionam mais tempo para você poder puxá-las, beleza? Então você pode conferir todos os tempos aqui nesse site com precisão. Bom, antes de começar, eu preciso falar com vocês que quando você estiver usando uma arma para curta distância, se possível, utilize a mira de ferro. Se você tem uma arma cuja mira de ferro é limpa, cuja mira de ferro não apresenta nenhum impedimento, ela não tampa muito a sua visão, ela não te atrapalha tanto, utilize a mira de ferro. Miras de ferro como a da MP7, como a da Grau, como a da Galil, como a da Faul, são miras de ferro excelentes. Elas não bloqueiam muito sua visão, elas têm um pino central ali, apontado pelo laser, que favorece bastante você manter o seu alvo na mira. Então não tem problema nenhum você usar essa mira aqui de ferro, ao invés de uma mira 1X, por exemplo, ou uma mira de curto alcance qualquer. Além disso, nós vamos tratar um pouquinho das miras aqui dentro do jogo, dos aspectos que são importantes. Além do tempo de puxada da sua mira, que é o ADS, o tempo de ADS, a velocidade de ADS, ou dentro do jogo em português, velocidade para puxar a mira, velocidade para apontar a mira, esse status aqui, você precisa observar no zoom da mira, mira, se o zoom da mira é o que você precisa para o tipo de arma que você está usando, se é uma arma para perto, provavelmente você não quer um zoom muito longo, porque ele vai te atrapalhar a você manter a mira no alvo, ele vai puxar muito a sua tela para frente, aí é difícil de você fazer o tracking. A grossura do aro da mira, quanto mais grosso o aro, mais ele bloqueia a sua visão, e também o retículo do meio, o pontinho que vai guiar a sua rajada. Vamos começar com as miras de curta distância. Dentre as miras 1X, que são essas miras Red Dot, com um aro fino e com um pontinho no meio, eu gosto muito da mira, da lente Solo Zero Mini Refletora e da Mini Refletora Militar. Elas têm praticamente o mesmo perfil. A Mini Refletora Militar é um pouquinho mais fina, mas um pouquinho mais fechada. Essa aqui que está na sua tela é a Solo Zero Mini Refletora. Não é todo fuzil de assalto que apresenta ela, mas os fuzis de assalto que apresentam têm essa vantagem, porque essa mira é limpa, ela tem um aro fino que não vai tampar o seu alvo com muita frequência e ela tem também uma clareza muito grande no retículo. Nenhum tipo de embaçamento é uma mira ótima de ser usada. Essa aqui é a refletora militar. Dá para ver que o aro dela é bem fininho, que a visão é ampla, não vai te atrapalhar na aquisição do seu alvo e o pontinho está lá bem preciso para você atirar tranquilamente. Então a Solo Zero Mini Refletora e a Mini Refletora Militar são as minhas escolhas de mira 1X pelos motivos que eu apresentei anteriormente. Agora nós vamos falar um pouquinho das miras com zoom e você vai perceber algumas características interessantes. A primeira é a super popular híbrida integral. A mira dela é uma COG, ela é 3.25X. você percebe que você tem um zoom na sua tela, não só na mira, mas também em todo o ambiente, toda a área em volta da mira. Olha só, como ela dá um zoomzão na sua tela toda. Então se o alvo estiver perto de você, você vai ter dificuldade de visualizar e manter a mira no alvo. E veja que a mira ACOG dela é bem interessante. É uma mira que tem um penduricalho ali em cima, que é relativa à a segunda mira, a mira Red Dot. Mas o aro tem uma grossura média e o retículo é o retículo ACOG padrão. Não me agrada muito, eu gosto mais de pontinho, mas é o retículo ACOG que está todo mundo acostumado. Se você troca para a mira Red Dot, para a mira de pontinho, aí você tem uma mira que é muito mais desajeitada em relação às miras 1X que a gente mostrou antes, a Solo Zero Mini Refletora e a Mini Refletora Militar. Você pode ver que o aro dessa mira é um aro duplo, que bloqueia bastante a sua visão. Sendo assim, se você estiver mirando aqui no caminhão, veja que no lado dos muros você não consegue ver ninguém. Você não consegue ver quem está escondido por ali. Então é uma mira desajeitada. Essa mira aqui, dentre as ACOG, não é a melhor de todas. Essa mira aqui, dentre as Red Dot, não é a melhor de todas, mas ela é muito usual porque é uma mira 2 em 1. Se você precisar de zoom, você ativa ela e aí você tem 3.25 vezes a ampliação para acertar os tiros de longe. Outra mira que é bastante popular é a mira VLK3X. Você pode ver aqui que ela tem o aro mais grosso de todos. Realmente é uma mira bem desajeitada para esconder alvos atrás desse aro, não custa nada. É bem ruim nesse aspecto de bloqueio de visão. Porém, o pontinho no centro da mira é bem limpo e também a visada é bem limpa, além de não ter um atraso na puxada de mira tão grande quanto nas outras miras. Inclusive, essa mira VLK3X, ela tem uma propriedade esquisitona dentro do jogo que é a seguinte, ela reduz o recuo da sua arma em 10% conforme foi medido neste vídeo aqui em cima que o editor vai colocar para você. A VLK3X, a solo zero mini refletora, a solo zero melhorada, aquela termal, elas ambas estão dando recuo de 10% a menos na sua arma, enquanto a híbrida integral, ela fornece uma estabilidade menor no final da rajada, conforme a gente pôde observar. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo sobre as miras sobre recuo, dá uma olhada lá. Enquanto isso, a VLK3X, por não ter um zoom tão extremo, por ter um retículo limpinho e por ter essa melhoria no recuo, segue sendo bastante popular. Na sequência, nós temos as lentes de fuzil de atirador. As mais populares são a lente padrão, que tem uma ampliação de 4.4 vezes, né? E tem esse retículo bonitão, por exemplo, na AX50, na HDR também, porém, o centro da mira é um Vzinho, que não me agrada tanto. Também temos a popular mira de zoom variável, que é esta mesma mira, porém que tem alternância entre 5X e 12X, quando você aperta a tecla Shift. E temos também as miras térmicas, que continuam bem fortes no Warzone, por conta da vantagem sangue-frio ter saído um pouco do meta. Essa aqui é a mira térmica de franco atirador, é a minha favorita. O quarto retículo dela é uma cruzinha bem pequena, o que deixa a arma bem interessante e precisa na hora de ser usada. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno guia sobre as miras, quais são as melhores, por que e como escolhê-las, a grossura do aro, a clareza da viseira, a retícula no centro, o nível de zoom, ampliação. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se, na sua opinião, eu esqueci de citar algumas das miras, coloque aí nos comentários. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.